Mais um vídeo aqui no canal Clube, aqui nos e-mails, esse vídeo galera é o seguinte, vou incentivar vocês a abrir uma conta no Santander e ser aprovado no cartão de crédito SX do Santander, que pode ser um Visa ou pode ser um Mastercard, lembrando que a bandeira oficial, ou seja, a primeira bandeira é Visa e a segunda bandeira Mastercard, então é aleatoriamente, o sistema vai te oferecer primeiro o Visa e ou o Mastercard mais primeiro, porque a bandeira principal do Santander é o Visa. E aí por que eu estou falando que eu vou incentivar vocês? Porque eu sempre recebo aqui comentários de inscritos dizendo que está sendo difícil ser aprovado no cartão de crédito, e aí muitas vezes estão tentando cartão de crédito, de contas digitais, ou seja, de banco digital, que tem outros tipos de parâmetro para aprovar e esquece dos bancos tradicionais. E aí então o Santander está intensificando bastante anúncio nas grandes mídias, também nas redes sociais, sobre a conta e o cartão dele. Se ele está fazendo esses anúncios, ele não está jogando dinheiro fora, é porque para aprovar realmente a galera. E aí o seguinte, é uma boa oportunidade você abrir uma conta no Santander e ser aprovado no SX, tanto o Visa quanto o Mastercard. E quem sabe o seu preview poderá ser um Select ou um Van Gogh. Lembrando que o seguinte, que para ser um SX, que é uma conta varejo, chamado varejo, é a partir do essencial. O que é isso? É o pacote, você não vai pagar nem um real. E para você, então, ficar isento do cartão de crédito se você for aprovado, você tem que fazer o seguinte, gastar o mínimo de cem reais mensal ou se cadastrar duas chaves Pix, que é o celular e eu também o seu CPF. Então, galera, o que eu fiz? Para incentivar vocês, eu separei o link do Santander, que vai ficar na descrição e também no comentário fixado, para vocês clicar e abrir a sua conta, ok? No Santander não é necessário vocês irem na agência Santander. Pode ser aí no seu smartphone, ou no seu computador, ou no seu tablet, aí no conforto do celular, da sua casa, onde você estiver. Basta, é lógico, ter a internet e aí você vai abrir uma conta essencial, ok? E ser aprovado no cartão de crédito, basta você clicar nesse link e olha que eu tenho um pé quente, ok? Pode clicar, que eu tenho um pé muito quente mesmo sobre aprovações. Não é à toa que eu tenho, quase, se eu não tivesse cancelado, ia chegar a 40 cartões de crédito, mas eu já cancelei boa parte, ok? Bom, então tá aí galera, é o seguinte, é, lembrando que para poder ficar isento, você tem que cadastrar duas chaves de Pix, que é o seu celular, mais o seu CPF, e eu gastar 100 reais, isso é no cartão de crédito, porque na conta é a partir do essencial, a não ser que o seu perfil queira e você queira escolher, porque ele vai te oferecer, você é um Select ou um Van Gogh, aí já é o pacote que vai estar lá te oferecendo, ok? Mas o varejo é a partir do essencial, você não vai pagar nenhum centavo para ter uma conta no Santander, que é um grande banco tradicional e que vai te oferecer um cartão de crédito Visa ou Mastercard do SX, ou também quem sabe o 123 ou um Select, é? Então galera, ou um NIC ou até mesmo quem sabe o Signature do Santander. Então fique à vontade na hora de você abrir a conta, você que escolhe segundo o teu perfil, mas aí eu vou incentivar você a abrir um essencial e conforme você vai fazendo relacionamento, relacionamento, seu limite vai aumentando no seu cartão de crédito, aí você troca para um Select, ok galera? Bom, tá aí então, clica no link que eu vou deixar para vocês, que esse link é super mega quente, tá? Para você ter o seu cartão de crédito, quem sabe o seu primeiro cartão de crédito ou o seu segundo cartão de crédito, e aí de um banco tradicional, um banco riquíssimo e fortíssimo, ok? Que é o Santander, tá bom galera? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e eu vou desejar para vocês uma boa sorte. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber um novo vídeo, deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua pergunta e novamente boa sorte. Obrigado. Obrigado.